Olá meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento EWIB na Prática. Nesse vídeo agora eu vou mostrar para você como desativar a opção de Double Opt-in. Logo quando criamos essa conta, o EWIB permitiu que nós criássemos uma lista e ele não dava a opção de escolher o Single Opt-in, que é o cadastro na lista sem precisar de confirmação. Então, você entrando aqui na sua plataforma do EWIB, você vai vir para o painel de controle, aqui a página inicial, você vai vir aqui nessa opção Listing, Option, Listing, Setting e você vai clicar nessa opção. Lembrando que nós estamos aqui dentro da nossa lista, porque só temos essa única lista que criamos até o momento. Depois eu vou, no próximo vídeo, vou ensinar a criar uma outra lista. Bom, aqui nós estamos em Basic Setting, são as informações básicas que você pode alterar. Aqui é o nome da lista, se você quiser mudar o nome da lista, você pode mudar. Esse aqui foi o nome que eu criei no momento que eu criei a conta. Aqui foi a descrição que eu coloquei. E aqui tem o meu nome, o meu e-mail, são as informações básicas. Aqui tem Personalize e o Listing. E você pode adicionar aqui uma foto, uma logo do seu projeto. E aqui você pode colocar uma assinatura, como, por exemplo, vou e aqui nós temos a opção de confirmação de mensagens. Então, está em português. Se o seu não tiver, você deixa em português. e aqui tem Confirme Sua Inscrição e a mensagem que nós criamos na criação da conta. Muito obrigado, do Escritório de Moisés Santos. E aqui nós temos uma opção que é de deixar um Double Optin. Se nós usarmos essa opção de Double Optin, o que é que vai acontecer? Quando a pessoa colocar o e-mail na nossa página de captura, ela vai receber um e-mail do e-web com essa mensagem aqui. Com esse título, Confirme Sua Inscrição. E quando a pessoa abrir o e-mail, vai receber esse e-mail com essa informação. Clique no botão abaixo para confirmar seu interesse em nosso e-book grátis. E aqui confirmar minha inscrição. E muito obrigado, do Escritório de Moisés Santos. E vai ter a sua mensagem. Aqui, se você quiser usar o Double Optin, você deixa marcado em On. E se você quiser fazer alteração na mensagem, você pode vir aqui, Edit Mensagem Content, que é para editar o conteúdo da mensagem. E essa opção aqui, você não precisa marcar, deixar desmarcado. Então, vamos desmarcar aqui essa opção. Ele diz que não é muito aconselhável. Deixa eu traduzir aqui para você, para você entender o que ele está dizendo. Tem certeza de que deseja desativar a inscrição confirmada para o formulário de inscrição? Recomendamos, enfaticamente, que você deixe a confirmação confirmada para evitar assinaturas maliciosas e alegações falsas de spam. Mas eu vou dizer que eu quero desativar. Pronto. E aqui eu vou salvar as configurações. Lembrando que se nós usássemos essa opção aqui, aqui tem página de sucesso de confirmação. Então, quando a pessoa clicasse aqui nesse botão, ela estaria confirmando e automaticamente ela iria para essa página aqui do eWeb, que eu vou abrir para você ver. Thank you for subscribing. É um agradecimento por a pessoa ter confirmado o interesse. Ou você poderia muito bem colocar aqui a URL de uma página de confirmação ou já da entrega da recompensa. Só recapitulando. Quando você deixar marcada essa opção e a pessoa tem que ir até o e-mail dela e confirmar, você vai ter uma perda significativa no número de inscritos. Muitas pessoas não irão fazer isso aqui. Então, você vai deixar de receber muitos inscritos. Mas, em compensação, as pessoas que fizerem isso são pessoas que realmente são comprometidas em abrir o seu e-mail e ler as suas mensagens. Então, você cria uma lista mais responsiva. Vai ser uma lista menor, porque muitas pessoas não irão confirmar. Mas, em compensação, você vai já de cara educar a sua lista a abrir os seus e-mails e clicar nos seus links. Então, fica aí a sua decisão. Se você deixa o double opt-in ou se você tira. Então, eu vou deixar aqui da forma como está mesmo. Eu tirei. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa por baixo no vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.